Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Fala de vocês aí Número 5 Número 5 Número 5 Yoga Yoga Diamante Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai 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 Estamos combinados aqui, na batalha da UPN, Corona Fire O que é a sua rima? E tu, só quem sente falta do Dudu Só quem sente falta do Dudu Quem sente falta do Dudu agora que eu vou te explicar Porque eu faço o cristal em meu nome que eu nunca estudo Agora tá ligado que sente falta de você Você parece até que é o Cauê Moura gordo Mas o Cauê Moura não é magro Cê quer doar a presa aqui no procedência Eu tô chiquinho, Rashid na BNB Onde o pato sempre é skin e o meu talento é GG Você realmente pode crer que eu faço esse cristal e te mato em cima do beat Seu talento é GG, você pode ser 4G Mas isso que você conhece é só a marca do seu chip Não é a marca do meu chip Por isso que na batalha de você é um infeliz O seu talento é tipo site por louco Porque pra crescer precisa de XXX XXX, pode crer que eu faço esse cristal Já esse cara aqui não manda bem A nossa diferença, meu mano, eu batendo e tu vai pra que filho Você perdeu, meu fui yoga, é X-Man Não é X-Man, só que cê não é mutante Pode ficar alterno porque é o ritmo elegante Não me toca no improvisado Não é por causa do coronavírus É que eu sofri o descascado Viu o descascado, o alegre Já que eu faço freestyle, meu parceiro tá ligado, cê escroto Cê fala de mim, depois cê fala de Dudu Eu acho que cê quer muito antes do seu inimigo Curio on ìLaninho 32 2 Olha o coronavírus Rapaziada, dá uma vença, vim Começa, amigo Olha o grito da sua cara, a Corona vai deixar. Se ele te atacou, se torcer na sua cara, a Corona vai passar. Se ele te atacou, você vai deixar. Corona! Motorista! Corona! Corona! Tá suave pro casuto, sempre foi X-Man. Só que eu faço freestyle, na minha rima você nunca esqueça. Parece até meu mono de você, Magnetron. Minha bala de lírica sempre acerta sua cabeça, ou seja, parece gelassuga. Eu acho que você não entende mano, por isso que você é Buda. É que você é fraco, então agora tenha calma. É que eu falei de Buda, eu tenho você na minha palma. Na verdade é você que é Magnet, tio. Porque pra mim você nunca foi desafio. Você quer demonstrar sua força, levanta no estádio. Isso é bem fácil quando o estádio tá vazio. Você tá compreendendo isso aqui. Ei! Você tem que te matar em cima da mais alta. Não adianta você me parar a batalha. Você é o Flamengo, não joga nada se tem torcida. Não joga nada se tem torcida. Até porque meu mono, cê tem que entender que é tipo assim. Aprenda uma coisa, a gente quer MC. Ela não passa energia, a energia tá divin. Sei que cê tem que te manda tipo assim. Tô pela sua boca. Por isso deixa agora dizer que sua negra é escrota. Cê fala de estádio, você é tipo a ponte nova de desbobo. E depois construo a energia é Beniti. Só que eu tô percebendo que você não tem dom. Então vamos comparar isso com a rima. A energia é Beniti. Você é sato que é o Naruto. Eu não tenho o seu Raiton. E não tenho o meu nome. Eu não tenho o seu Fim na batalha, é culpa de você, não tem zon. Você não é bom, não faz zon. Por isso que você hoje estraga na minha boca. Um vez mais bom. Tem que dizer MC é muito engraçado. Eu acho que sua rima é engraçada. E se faz, acho que é decorada. Só fala de Naruto, parece o bolsonaruto. Não reclama se você toma pagada. E agora eu vou pro anime, meu mano. Cê conhece isso aqui, é pra pro resto vida real vencerá Não é decorada não, você quer fazer isso daquilo, proceder É porque eu rimo como uns e outros escreve Eu sonho, eu escrevo como um dia você sonha em escrever Você entendeu o que é proceder? Cê fala de bolso Naruto, hoje arrepia o seu cabelo Então hoje tá piada que esse caralho que é um comédio Eu levo um pacado em cima daqui, acho eu Que é o sonho em escrever? Cê demora pra pensar e rapidinho eu crio uma punchline Sabia a diferença e você me se inscreveu E seu hit mais foda, meu mano, meu fio de freestyle Tem que ter que lembrar do meu pão, compara de freestyle Por isso mano, que essa é que a parada Dou um salve pro 90, não é jaia Mas ai que tal, três minutos de nada Três minutos de nada, você copia o meu hit Só que não é prático, copiar meu hit eu faço esse treinamento Copia quando eu tô competindo, quando eu tô esprevendo o vasco Ei, você que entendeu isso daqui, por isso que você não se opusca Cê quer copiar o meu hit, tô me entendendo É tipo um muskang querendo copiar um fusca Bote, 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 bote rapaziada Se for rápido na casa aí O Yoga 2 da cena 30, você põe pra vocês Fala que vai sair só amanhã, porra Fala, divulga, porra Vai sair só amanhã no beat do Gris Mais um pouco a minha mob pau do estado Cantei pra 5 na escola, o chuchu tá lutado Menor beat, uma foto dentro do mercado Cada sua derramada é um paco na conta